Guarani acabou de fechar contrato com o zagueiro Hernando que atuou no Esporte Bahia no ano passado. Quer saber mais sobre essa contratação? Então assista até o final. Peço que deixe seu like pois ajuda bastante a fortalecer o canal e assim a cada vez mais trazer informação de qualidade. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações em primeira mão. Assista até o final para receber um presente. Mas chega de enrolação e vamos à notícia. O Guarani definiu, nesta última sexta-feira, dia 7, mais uma contratação para a temporada. O zagueiro Hernando, de 33 anos e que defendeu o Vasco na última temporada, chega para integrar o plantel bugrino. O atleta assinou o contrato até o final de 2022 e já está no brinco de ouro para iniciar a preparação com o restante do elenco. Hernando iniciou sua carreira nas categorias de base do Goiás, clube onde se profissionalizou. Em 2014 foi para o Internacional e permaneceu na equipe gaúcha por quatro temporadas. Também atuou pelo Esporte, Bahia em 2021. Pelo Vasco, disputou 27 partidas. Com a chegada de Hernando, o Bugri chega a seis contratações já confirmadas para a próxima temporada. Antes, o clube já havia anunciado o goleiro Kuzlinski, os zagueiros João Vitor e Dela, e os volantes Madison e Silas. Chegamos ao final de mais uma notícia. Me diz aqui nos comentários o que você achou sobre essa nova contratação do Guarani e como prometido aqui no primeiro link da descrição deixe um presente basta clicar para receber. E se você não se inscreveu aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.